câmbio s apresenta trem metálico com elmo gomes galera está começando mais um programa trem metálico sempre aqui na sua estação da cultura www.cambiotraços.org.br eu sou elmo gomes o maior anão do mundo e hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio a banda trem bendito sejam bem-vindos aí como vocês puderam perceber a banda tem medito é uma banda bem irreverente e ela está na estrada há cinco anos com a proposta diferenciada a galera faz rock and roll autoral de qualidade sob a influência de bandas de rock and roll dos anos 70 e de bluesman dos melhores eles dão uma pitada mineira musicalmente falando né galera no seu som como uma pegada bem contemporânea aí galera agora eu queria que vocês falassem um pouco da banda e pra mim vocês definissem o que é trem benditos bom cara primeiro boa tarde noite manhã aí é o maior anão do mundo é um prazer estar aqui conversando com você no nosso programa né do trem metálico cara engraçado isso porque o trem metálico tem tudo a ver com o trem benditos né isso com a própria definição aí do programa essa ideia de ser um rock mineiro né o rock garimpado minerado aqui na nossa terra é uma parada bem bairrista mesmo né e metálico porque é cheio de som de guitarra de clássico do rock and roll mesmo então a gente é uma origem mineral mesmo é uma origem mineral do trem benditos e é o neologismo assim uma brincadeira quase né uma parada assim como o Guimarães Rosa fazia de criar uma palavra trem benditos é o é uma junção de três palavras que virou uma só para ser um substantivo que a gente achou que representa um pouco da proposta da banda e do som que a gente faz. É o trem, que para o mineiro é qualquer coisa, então interprete como quiser, e é do bem, e é os ditos, como se fossem os ditos, aquela mensagem que a gente tenta passar. Então junto é três palavras e virou uma só, e é o trem bendito, é o trem do trilho, é rock'n'roll, é trem metálico também. Trem Metálico, uma viagem insana ao mundo do rock'n'roll. Aí como a gente já aqui falou um pouco sobre a banda, né, sobre o que é o trem bendito, eu queria agora que vocês se apresentassem pessoalmente e falassem um pouco da ligação com o trem bendito. O que é cada um de vocês em relação ao trem bendito e como surgiu essa relação? E aí pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Thiago, estou no trem bendito desde 2008, participei desde o início com o Vinicius, a gente se conheceu lá no centro de convivência da PUC, e desde então a gente começou a fazer um som, juntou vários amigos, e a banda passou por outras formações, com outras pessoas, e desde então a gente está junto, fazendo som, buscando evolução. É isso aí, Champs, estamos juntos aí. Eu sou o guitarrista, né, o Vinicius, e a gente está na batalha aí, embarquando nesse trem já tem um tempinho, e graças a Deus ultimamente a gente conseguiu engarear novos espaços, fazer umas produções aí, estamos correndo atrás. Bom, eu sou o baixista, sou o Ricardo Augusto, minha relação com a banda é que eu sou o assistente de maquinista, eu trabalho junto com o Thiago, o baterista, na máquina, no motor, e a gente põe esse trem pra funcionar aí. Eu sou o Otton, e eu trabalho na cozinha, eu lavo o prato, e é isso aí, e estamos juntos aí, fazendo som pra galera, aqui de Belo Horizonte principalmente. Dá uma boa noite aí pra todo mundo, boa tarde, boa manhã de domingo, sexta, quarta-feira, internet. Ah, então massa, gente, já que cada um aí se apresentou um pouco, eu queria que o Laluxa aí agora fechasse o bloco aí pedindo as músicas, quem comanda aqui, gente, o trem metálico, é o entrevistado, então eles que mandam as músicas pra homenagear os seus tímpanos aí, quem vai mandar aí é o Laluxa agora, as músicas que ele escolheu. Valeu aí, é um privilégio mandar o som que a gente quer ouvir na rádio, geralmente a gente escuta rádio, só escuta merda, né? Então eu vou abrir aí, puxando essa radinha pro nosso lado, a gente tá com a proposta de mostrar pra vocês aí um pouco do nosso trabalho autoral, que é o EP que a gente produziu aí, gravou no final do ano passado, lançou recentemente, tá rolando na internet aí, tem sete músicas aí, sete não, né? O Otton, mas não, são seis músicas, a gente tá ralando em cima disso aí, vamos mostrar pra vocês. Já tem mais, já tem mais engatilhadas. É, em breve sai mais. Não sai mais. Mais no trilho. A sétima já tá aí, quase. Aí a gente vai lá, então, vou abrir aqui esse bloco de música minha aqui, que eu escolhi, com o Benedito, que é da banda aí, música autoral, que tá dentro desse EP. Dedicar essa música, né, pra todos os mundos que acompanham a banda. É, e o juiz tá aí junto, né? Já tá aí, acompanhou as expedições da Lapinha. Inclusive pra mim, que sou aqui, é, não. Sustento falar, eu, Elmin, aqui, eu acho a melhor música da banda, o Benedito. É, eu tô em homenagem ao Elmin, e os parceiros que nem o Elmin, que acompanham o trem. Essa aí vai pro menor, a nome do mundo. Maior, a nome do mundo. É, ó. Vai pro menor também, o que que tem? É, pro menor. Vai pro todo mundo aí, que tá ouvindo. Do menor até o maior. Até o maior, ou não. É, de todas as galáxias aí. Então vai lá, de Benedito. Depois eu vou gostar pra galera aí, um som mais atual aí, que como Elmin definiu bem, o trem bem distinto, né, manter uma relação com o passado. Mas não deixa de ser uma banda contemporânea, a gente fala do nosso tempo, que a gente tá vivendo agora. Então, eu acho legal também, apesar de serem poucas, a gente referendar os bons sons do rock atual aí. Tem uma banda aí, tem umas músicas bem legais, que é o Arctic Monkeys. Aí eu vou botar pra galera escutar, Don't Sit Down, Kazamira Chair, que é do novo disco deles aí. E depois remeter o passado com Velvet Underground, Run Run Run. E como não podia deixar de ser, né, a música mineira que fala muito do Trem Benditos, que é o Clube da Esquina com o Trem de Doido. E pra fechar, já que o Elmin deixou eu escolher quatro músicas, vou botar mais uma do Trem, que é The Shable, a mensagem aí de libertação, de deixar que o ego fique de lado pra que a alma fale mais. Então, escuta aí, curta o som, Trem Benditos indica. Vou tomar meu Benedito Sun e ficar azul que nem o céu Vou tomar meu Benedito Sun e superar o Brasil do céu Refrirado, virado, sei lá E ficar encerrado E virado encerrado Todo virado Viaja pra além de lá Longe da terra pensar Viaja pra além de lá Longe da terra pensar Trem Benditos indica. Longe da terra pensar Amém. 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 Trem Metálico. Uma viagem insana ao mundo do rock'n'roll. Amém. 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 Minha casa Não precisa ir no mundo além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada É hora de você achar o trem E não sentir favor dos ratos soltos na casa Sua casa Quero estar onde estão Somos desse hotel muito além do céu Nada a temer Nada a combinar Na hora de achar o meu lugar no trem E não sentir favor dos ratos soltos na casa Minha casa Minha casa Não precisa ir no mundo além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada Ah, é hora de você achar o trem E não sentir favor dos ratos soltos na casa Sua casa Oh, é hora de você achar o trem Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Você está ouvindo Inclusive E aí 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 Onde E aí Onde E aí 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 Se inscreva no canal Aonde será que eu vou encontrar Pra ser feliz tem que encarar aqui dela E encontrar a energia que te faz sorrir E que te faz amar Aonde será Mãe de depressão Aonde será Mãe de depressão 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 É uma frustrante miss 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 E a frustrante miss É uma 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 frustrante É uma frustrante miss 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 Viva 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 V Em segundo lugar, eu vou pedir uma música que aí já é um lance mais pessoal mesmo, que me influenciou desde muito mais cedo a começar a tocar e a querer escrever e ler e procurar e saber das coisas, que é Queen Jane do Bob Dylan. É... pedir uma música de uma banda que também representa, como ninguém, o lance do rock autoral e do rock alternativo e brasileiro e de qualidade, que é nos anos 60, do Sá Rodrigues e Guaravira, e terminar com a música do... Mas qual do Sá Rodrigues e Guaravira? Chama anos 60. Ah, sim, mas eu chamo anos 60. E ela é dos anos 60 mesmo? Eu acho que ela chama anos 60, depois dá uma... Mas vocês vão ouvir aí, tá? Não bloco. Eu bloco quatro e vinte horas da fright. E aí, pra terminar, mais uma música do Trem Benditos, que é a música que chama Benzinho 2. É uma música que eu gosto muito, é uma música bem legal e é uma música que eu dedico a todos os casais, de todo mundo aí, a gente, né, é só amor, paz e alegria. Rock and roll. E pra terminar, o maior aranão do mundo e o Trem Benditos deseja a todos uma boa viagem interstellar... No Trem Metálico! No Trem Metálico! No Trem Bendito! No Trem Benditos! No Trem Benditos! Legenda Adriana Zanotto Tente ser feliz nesse minúsculo espaço geográfico que Deus te deu Tente ser você acima de qualquer suspeita Por mais que não pareça, não ligue para as coisas banais Não se apegue às coisas materiais Quando chegar no fim da linha, no fim da vida, responda feliz Viva a vida, meu bem Viva a vida como ninguém Viva a vida, meu bem Viva a vida como ninguém Tem que ser feliz nesse minúsculo espaço geográfico Que Deus te deu, tente ser você acima de qualquer suspeita Por mais que não pareça, não ligue para as coisas banais Não se apegue às coisas materiais Quando chegar no fim da linha, no fim da vida, responda feliz Viva a vida, meu bem Viva a vida como ninguém Viva a vida como ninguém Viva a vida, meu bem Viva a vida Ah, tem que ser feliz nesse minúsculo espaço geográfico Que Deus te deu, tente ser você acima de qualquer suspeita Por mais que não pareça, não ligue para as coisas banais Que se foda as coisas materiais Quando chegar no fim da linha, no fim da vida, responda feliz Viva a vida, meu bem Viva a vida como ninguém Viva a vida, meu bem Viva a vida Viva a vida, meu bem Viva a vida, meu bem Viva a vida, meu bem Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tirei a minha roupa e fui para a estrada Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Você está ouvindo Trem Metálico com Elmo Gomes A banda Trem Meditos é formada por Otton de Saboia, guitarra, tecado, voz e sorriso Thiago Chempis, bateria, voz e sorriso Ricardo Augusto, baixo, voz e sorriso E Vinícius Lallucha, guitarra, voz e sorriso O maior anão do mundo Elmo O maior anão do mundo Aí galera, com essa homenagem aí da banda Trem Meditos Eu, Elmo Gomes, encerro o programa Trem Metálico Sempre aqui na sua estação da cultura www.cambiotraçoest.org.br E lembrem-se sempre Vamos viajar Que é durante a loucura que as ações mais lúcidas acontecem Mas não esqueçam de pegar o seu bilhete Antes da próxima viagem Embarque no trem Ligue o futuro Câmbio S apresentou Trem Metálico Com Elmo Gomes Trem Metálico Trem Metálico Trem Metálico Tremeto Trem Metálico Trem Metálico Mege Obrigado.